Fala galera, beleza? Vamos dar uma olhada nessa máquina que acabou de ficar pronta. É uma 32 polegadas, como vocês já conhecem essa arte, né? É a Atari Preto Fosco. Essa marquise aqui, ó, muito massa, que é da Atari Madeira e o controle também, né? Fizeram aqui um belo... uma bela combinação, né? Esse Preto Fosco com o controle aqui, ó, ficou bem bacana, bem legal mesmo. Aí aqui os detalhes, né? O botão vermelho aqui pra lateral também. E a parte de baixo, ele também vermelho, ó. Bacana, né? Bela exemplar. Máquina bem legal mesmo, bem... bem chique. Mas tá aí, pessoal, o Atari Preto Fosco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o detalhe aqui do controle, né, ó. A marquise aí, ó. Bem legal, né? Bem bacana. A outra lateral, a mesma coisa, pessoal, tá? Igualzinho, né? Não muda nada. Máquina chique! Essa aqui a galera gosta, hein? Sistema também bacana aqui, ó, da Atari também, né? Vários cartuchos aqui, ó, nas laterais aqui do sistema, né? Tá aí, ó, do próprio Atari, inclusive, ó, tá no Atari 2600, ó. 693 jogos. Mas tá aí, galera, muito obrigado pela paciência, pela audiência. É um vídeo rápido aqui pra mostrar pra vocês. Tá aí, tá mostrado. Legal, né? Essas músicas aí ficam rodando no sistema, né? Muitas músicas aí, né, automaticamente vão rodando, né, uma atrás da outra. Então é isso, galera. Muito obrigado aí, valeu! Vamos lá! Chique, hein!